A bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Qual é a chance? Esse cara vai entrar agora pra falar um pouco pra vocês Ele é com certeza uma referência absurda nas redes sociais Instagram, Youtube, ele tem inúmeros absurdo É um cara que já foi muito criticado no meio do esporte E tá provando o que ele faz, realmente agrega sim Eu queria chamar no palco Torbudo dos Pais, Torbudo Passa o barulho, passa o barulho, passa o barulho, ele merece Torbudo, qual a chance de você sacar a peita agora, revoltado e deixar todo mundo em uma lei Se você sacar primeiro é nós Pai Bora Se você sacar o salve com o peito Pai Gente, queria chamar pra vocês, Torbudo, esse cara como eu falei É um referenciado nas redes sociais Tem algumas palavras pra falar, mostrar pra vocês né Ele também veio de baixo, veio de quebrada, tem os todos passos dele E hoje tá rico, brigando, famoso E vai falar pra vocês, vai fazer um pouco É isso aí rapaziada, queria agradecer a todo mundo que tá junto aí Queria agradecer também a galera da Groupe Vamos bater palma aí toda essa foto Quebrada venceu Pai, a ideia é essa Mas eu queria agradecer a todo mundo aí que separou o domingo pra estar junto com a gente Uma oportunidade única aí de estar perto de vocês E de poder falar ao vivo com vocês, né Muitas vezes você vê a gente falando Mas é só no vídeo, no Whatsapp, no Instagram, né E queria agradecer também a galera da Groupe Os caras tão, mano, ideologia diferenciada É cabeça igual a nós Tamo junto aí, né Queria iniciar a fala, né Quem compra um caderninho aí por causa do vídeo, mano? Alguém comprou o caderno aí? Comprou, Pai? Pô, tamo junto aí Eu queria falar um pouquinho da minha vida, né Como é que eu cheguei, onde eu tô aqui hoje, né Como é que foi minha trajetória Nem sempre eu fui o Toguro de hoje, né Comecei minha vida igual vocês aí, pô Olhando os outros Olhando os caras passando E falaram, mano, um dia eu vou ser Um dia eu vou conseguir, né E quem de vocês tem esse mesmo pensamento aí? Levanta a mão Porra, tem poucos aí, pô Quem realmente quer vencer? Levanta a mão aí Legal, agora eu queria deixar a pergunta pra vocês Pra vocês se responderem em casa, né O que vocês estão fazendo de diferente? Porque você percebeu que o seu colega do lado tem a mesma vontade de você Como você vai vencer ele no mercado de trabalho? Qual o seu diferencial? O cara sai de casa querendo dar o melhor Ser o melhor, né O que você tá fazendo Pra ser melhor pro cara, velho Quero que você responda isso na sua casa Agora, né E eu trouxe meu caderninho, né, mano Caderninho humilde aqui Onde eu coloco minhas ideias E eu vou dar um exemplo, né Quando eu estudava Ensino médio E tinha um professor de português Que ele sempre Tentava me motivar, sabe, mano Igual eu tô tentando motivar vocês aqui Muitos de vocês vão entender A minha fala como Pô, o Toguro tá falando alemão Tá falando grego Pô, esse cara aí não me agrega em nada Era o mesmo pensamento que eu tinha Quando o professor de português ficava falando Toguro O que você quer ser da vida? E aí eu Ah, mano Tá bom aqui Tô batendo minha figurinha Sou o rei da figurinha Tava bom Tava contente do que eu tinha, né Com quem eu era Só que eu era um lixo, mano Um bosta, sei lá Mas eu me contentava em ser aquilo E o meu professor tentava mudar Era um ano Eu lembro que era a época de prestar vestibular E o professor tentava me motivar Pô, Toguro, você pode Faz sua redação, né E o cara tava Pra mim ele tava falando grego, né Eu só vim entender a linguagem dele Quando eu fui pro mercado de trabalho Quando eu fui prestar o vestibular Eu tomei pau Falei, caralho, mano O professor tava falando o ano todo E eu não Não absorvi a ideia, velho Então, galera Muitas vezes eu posso falar Mil quilos de motivação aqui Se você não estiver preparado Pra receber elas Eu vou tá falando grego pra vocês Né Então a mensagem É pra quem quer vencer Né Quem quer vencer aí Eu Saí aí de casa, pai Com vontade de vencer, pô E na minha vida, né Quem acompanha sabe que Eu comecei a trajetória Com meu pai, né Meu pai me motivou Até um determinado tempo Da minha vida Igual eu quero motivar vocês Até um determinado tempo, né Depois eu quero que vocês Se motivem em outras E outras pessoas, né Trabalhei com meu pai Dez anos Desde os quinze Eu tava com ele Né E Sempre trabalhei Igual um Como é que eu pode dizer Um trabalho normal Ia trabalhar com aquela Não tinha muita vontade No finalzinho do Da fase, né Que era o trâmite de Ou eu largo Ou eu não largo O trabalho pra viver Do YouTube Eu Eu tinha que estar lá Oito horas Eu chegava às dez Né Meu pai já me olhava Com aquela cara de deboche Cara, eu não consigo Expressar o sentimento Que eu sentia Quando meu pai me olhava Com aquela cara de Mano Que filho merda que eu tenho Que lixo humano E Me dói, mano Até hoje Se eu relembrar A afeição Que ele olhava pra mim Né Porra, meu filho Nunca vai ser Nunca terá E Eu me contentei com aquilo Sabe, mano Porra, você é um lixo, né Você é um Um cara que nunca vai vencer Um cara que sempre vai depender dele Só que um dia Eu descobri o YouTube, né Descobri que eu tinha uma facilidade Eu tinha Eu gostava De pegar a câmera E gravar E foi indo Foi indo Até que eu falei Pai Não dá mais pra Trabalhar com você E eu vou Viver de vídeo Ele olhou pra mim Porra, chega a me arrepiar Quem é você Você pode ir Mas você vai voltar Vai voltar aqui pro meu pé Tipo assim, né Resumindo E isso Eu engoli por uma semana Falei, caralho Eu não tenho potencial Pra largar ainda, né Não tenho chance, né Não tenho chance Até que eu tomei a atitude E Tô meio emocionado, porra Mas, pô O cara tá falando Pra falar mais rápido Eu não tô emocionado Pô, a minha história Pô Mas de um milhão nessa porra É isso aí, galera Mas O que eu ia falar agora, né Hoje Né Eu voltei lá pra falar com meu pai Mas hoje eu sou O teu orgulho de hoje Com um milhão Seguidores a mais Mas não é seguidor que muda, né É a cabeça E eu quero que vocês saiam daqui hoje Com cabeça de vencedor Tá Essa é a meta Eu vou falar um pouquinho Das estratégias Que eu utilizei Pra chegar onde eu tô hoje Né Eu sou um cara que Eu gosto de ser diferente Eu vou citar um exemplo De carros Eu falo Vou falar carro Porque todo mundo conhece, né Qual as cores Que mais tem hoje Cinza Prata Preto Né É isso É o mercado de trabalho Todo mundo tá indo Pro preto E pro prata Olha a concorrência Porra, mano Eu fui pro rosa Quem gosta de rosa, velho? E aí? Poucas pessoas gostam de rosa É o nosso tênis, rosa Mas mais é diferente O mercado de concorrência é menor Essa é a ideia, galera Foi o que eu utilizei de diferencial Né Ser diferente Né Fazer O que eu gosto Sem ter medo de repercussão Muitas pessoas gostam de fazer O que eu gosto de fazer Mas os caras tem medo De se expressar Eu não, mano Mas é quebrada Também utilizei Uma forma de Chegar onde eu tô hoje Foi dar valor A minhas três redes sociais Né A galera hoje Dá muito valor A uma rede social só Né Eu dou valor Quem usa o Facebook aí? Quem curte nossos vídeos lá? Valoriza o meu Facebook Facebook é uma rede social Onde eu saco a câmera E expresso quem realmente sou Sem medo de errar Sem medo de falhar O Instagram já é uma rede social Pra status Tô lá na França Pô, tamo aqui Tirando onda Muitas vezes é uma rede mentirosa Onde o cara tá devendo Mas tá lá na França O cara tá chorando Pela isso Mas tá na balada E tem o YouTube Que é uma rede social Onde a gente edita os vídeos É uma parada mais editada E tem o Facebook Que eu valorizo pra caramba Então O sucesso que eu utilizei foi Dar valor As três redes sociais Né Sem tirar pé de nenhuma E trabalhar todas Com o mesmo peso E eu mesclei os públicos Né Você vê que hoje Eu tenho uma Hornet Tenho uma XJ Pego o público de moto Tenho um Gol Turbo Tem o Gol Retido Aí Gol Turbo Com o Hornet Vou no Funk Né Vou pra Rave Entro na Favela Vou em Jurerê Né E essa Vou pro Game também Quero montar um time de Free Fire E tem que ser diferente galera Você Fazer as mesmas coisas Que todo mundo tá fazendo E querer Ser o diferencial Querer ganhar uma mais Tá errado Então eu sempre Soube Pra eu chegar Nonde eu queria chegar Eu tinha que fazer algo diferente Né Então Eu tentei inovar E tamo aí E eu não tô contente Com o que eu tô hoje Tenho que inovar mais Não é porque eu tô Tentando motivar vocês Eu não Eu tenho que ter motivação Dentro de mim Eu quero Eu quero explodir Quero 10 milhão 50 milhão 100 milhão Né Lembrando que número É só Número E eu vou Eu queria falar 5 dicas aí Pra Vocês que Vieram Com o intuito de Absorver Alguma informação De motivação Alguma Alguma informação Pra se dar bem Na vida Uma delas é Quem aí Não tem grupo no whatsapp Fala pra mim Caraca Todo mundo tem Você não tem Ela não tem Duvido Porra Você é de deus Tem também não Mas você viu meu vídeo Falando né Essa é a ideia O que eu quero dizer Galera O grupo no whatsapp É interessante Quando é o grupo Da família Tem que ter Um grupozinho Da família Eu só tenho O grupo Nem família eu tenho Então não tem O grupo da família Eu tenho o grupo Só do patrocinador E é isso galera Eu vejo meus colegas Grupo do whatsapp É o que? Cutaria É balada É rave Você já acorda Querendo ir pra balada Na sexta-feira Seu amigo lá Já tipo Vamos sair Vamos pra balada Eu duvido aí galera Quem tem algum grupo De evolução De marketing Tem mesmo pai? Academia? Tem evolução na academia? Você viu De todo mundo Três pessoas subiram né Então nos grupos Do whatsapp Só rela Coisa reada né Só rela Coisa que não te agrega Em nada Então a primeira dica Que eu dou pra vocês galera É tentar Eliminar Esses grupos whatsapp Consome um tempo Que você poderia estar Fazendo outra coisa né Outra dica Que eu dou pra vocês É vocês aprenderem Em qualquer lugar Em qualquer pessoa né Você não menosprezar A pessoa porque ela Tá fardada de padeiro Ou porque ele tá Fardado de Sei lá De terno Todas as pessoas Têm algo a agregar E nós sempre temos Algo a aprender né Seja aprender Um palavreado diferente Seja aprender Uma ideologia diferente Uma religião Um progresso Todo mundo tem a aprender Muita gente me julga Pô Toguru Você vai pra balada Pô Toguru Você vai Você viaja muito Mas eu tô aprendendo Eu tô aprendendo aqui ó Eu tô olhando pra vocês Me imaginando Pô A reação da galera me ver né Então na onde eu estiver Eu tô aprendendo É isso que eu quero falar pra vocês Na onde vocês estiveram Vocês tem que Já ir com o pensamento Pô Eu vou no show de rock Pô Eu odeio show de rock Mas vamos lá Vamos ver a tendência Vamos ver o tênis que os caras usam Camisa Terno Mó brisa né Mas é uma ideia que Pode ser o diferencial Igual eu falei no começo O que você tá fazendo de diferente É uma coisa simples Que pode ser o diferencial Na entrevista de emprego Ou até mesmo Pra bugar tudo né Tem amigos que te agregam né É difícil né Você controlar quem Quem é seu amigo Quem não é Mas Tenta absorver o máximo né Daquele amigo que Às vezes ganha mais que você Às vezes ele cursa na faculdade Que você não cursa Tenta Não digo sugar dele Mas aprender com ele Tá junto com ele E tá perto de pessoas Com o mesmo objetivo que você né Se você A tendência humana é o que? Ser lixo mano Nós somos pecadores né Nós somos Pô Acordamos Ah não vou trabalhar hoje Se você tiver um amigo Cinco amigos Ah não vou trabalhar hoje Você vai tender A ser pior né Ser um mediano Agora se você tem amigos Que todos os dias Corre Vamos tu guru Vamos vencer Vamos montar uma empresa Eu quero ser diferente Quero quebrar tudo Quero ficar shapeado Quero ter um mirão Quero ter um hornet Sei lá o sonho Sonho individual Então tenha amizades Que te agregam Que te levam pra outro patamar Né Que Alguém Trouxe alguém aqui No growth day Fala Ô vamos lá Vamos Alguém Algum amigo incentivou o outro aí Vamos lá Vamos hoje Vai ser diferente Aí ó Então é mais ou menos isso galera Pode ter certeza Que a rapaziada Que tá do seu lado hoje É alguém pra valorizar Né Porque hoje é em pleno domingo Você poderia estar no bar aí Fazendo qualquer coisa Mas tá aí Vendo o videozão nosso aí Lembrando que eu posso estar falando grego pra vocês Igual Meu professor falava Mas se você Tá com o intuito De bugar De realmente acontecer Eu acho que é uma ideologia da hora Essas cinco dicas Que eu vou dar pra vocês aí Aprender com o YouTube Uma dica que eu aprendi recentemente também Que você pode aprender com o YouTube Você deslogar Da sua conta E navegar Sem sua conta E ver Na onde o YouTube Vai te levar Você vai lá Desloga Loga como anônimo E fica vendo lá Dez minutos Até onde o YouTube Vai te levar Pode ser uma tendência Uma ideia Algo novo Algo que você possa agregar O YouTube hoje Cara É uma ferramenta Onde você consegue aprender Com tudo na vida Eu não sabia cozinhar Minha mãe na cama Ela falou Vamos lá ver Como fazer Tal coisa Tem tudo lá Então o YouTube É uma ferramenta Que pode te agregar muito Não precisa só ficar vendo nós não Eu também vejo outras coisas Que me agregam Então o YouTube É uma ferramenta legal E essa dica Eu aprendi recentemente E estou passando pra vocês Entrem com a barra anônimo lá E vê Até Onde o YouTube te leva Faça isso Dez minutos da sua vida Todo dia Algo novo Obviamente que essas dicas aqui Pra quem realmente quer Ser diferente Ter um diferencial E a última dica é Invista em você Invista tempo em você Estude Trabalhe Faça curso Aprenda Invista em você Compre o caderninho Conselho do caderninho 1,99 Paguei Todas as ideias Tudo que eu vejo na rua É um estilo de camisa diferente Uma fala Um palavreado Uma palavra que eu não sei Uma gíria Uma ideia Um carro diferente Uma tendência Eu aprendo Eu coloco tudo aqui Eu estou falando com a pessoa Estou olhando todos os versos da pessoa Eu fui no YouTube Brasil Fui pra analisar todo mundo Esses youtubers maiores que eu Falei Mano O que esse cara tem pra agregar? Muitas vezes não tem nada A agregar Mas eu estou lá Estou aprendendo O cara vai no banheiro Eu vou atrás dele Com o caderninho assim O cara vai ali E fala Mano Esse cara tem que me assinar alguma coisa O cara tem 10 milhões Vou lá E muitas vezes Pô Não agrega Mas as vezes é uma ideia É uma ideia Pra mudar de vida Eu estou aqui por causa da minha ideia Hoje eu sou o Toguro Sou vlogger no YouTube Tenho um milhão de seguidor Tudo isso graças a vocês Obrigado hein galera Satisfação aí Tá junto com vocês É imensa Quer perguntar algo pai? Levantou a mão aí Mais a mera Mais a mera né Tem uma dica aí né mano Muitas vezes a gente Valoriza né O papel A moeda E as vezes O que a gente Mais precisa ter É o amor mano É foda né As vezes a gente luta Mata Estamos aqui Falando palestra Pra ganhar dinheiro Pra ficar famoso Sendo que Nosso maior Tudo É a pessoa Que tá ao nosso lado Nossa mãe Nosso irmão Nosso filho Então valoriza galera Quem tá junto com você Porque na hora que O fumo começa São poucos Que vão tá lá Pra te proteger realmente Eu queria deixar um espaço aí Pra responder algumas perguntas aí Que As vezes pode agregar Alguém Ou alguma pessoa né Não sei quanto tempo eu tenho aí Tem tempo aí pai? Eu tenho tempo? Tem alguma coisa aí? Dois minutos Dois minutos? Eu só queria agradecer Todo mundo realmente Vamos bugar E aí Marcão Eu vou responder uma pergunta aí Alguém tem uma camisa aí? Vai botar o shape ou não vai? Porra Essa pergunta é difícil hein? Você não vai botar o shape Você me deixou constrangido hein velho Mas é uma pergunta interessante né velho Muita gente me pergunta Shape, shape Competir quando? Eu falo Você pode Todo mundo pode né? Mas é difícil Pra manter o shape velho Principalmente na minha rotina né? Eu sou um cara que Semana que vem Vou botar em Santos Não, essa semana eu botei em evento Três dias de evento Feira Em Santos Mas tudo isso é desculpa né pai? Se a gente realmente quiser A gente fala Fala pai Você me deixou constrangido pai Porra de shape mano Fala pai Qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho hoje? Fora rever minha mãe cara É Profissional? Emocional? Seu maior sonho? Meu maior sonho hoje é construir uma família Ter um meu filho E ser tudo Que meu pai não foi pra mim Uhul Все coisas são mais prontos Até embora A gente pensa Que meu pai não foi pra mim